Olá, segue aqui o nosso novo produto, né, uma antena digital da Aquário, tá, que nós somos distribuidores, ó, é uma antena 4 e 1, tá, ó, amplificada, tá, ela segue uma fontezinha, né, pra ser ligada aqui, pra energizar o amplificador, tá, ela opera em 110 ou 220 volts, tá, que segue os dados técnicos da antena, ó, antena moderna, né, bonita, aqui os dados técnicos, ó, segue aqui o código, né, ó, o ganho dela aqui, ó, impedância, a faixa de frequência, o ganho em 10 dBm e as dimensões técnicas aqui, tá, antena moderna, como a gente pode ver aqui, ó, a TV Alete aqui, ó, a qualidade de imagem, né, muito boa, né, tá vendo que ela tá distorcida aqui, ó, vou explicar o porquê, ó, é porque a antena, ela só tá ligada na TV, mas está desligada o modo amplificador, ó, tá aqui, ó, a imagem dela fica um pouquinho falha lá, né, ó, eu vou energizar aqui com a fonte bivolt, tá, ó, assim que eu energizar lá na tomada, ó, ela acende aqui o LED aqui e a imagem fica com qualidade de cinema, ó, vou ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho o volume aqui, ó, é isso aí, ó, você chega vendo os detalhes do desenho, a imagem estabiliza, né, ó, a que tá na TV Cultura, né, você vai até receber canais que você nem sabia que existia digital aberto, né, canais digitais abertos na sua região, e é isso aí, ó, qualidade de cinema, né, ó, você consegue ver em detalhes, ó, os pixels da TV, ó, ó, TV Cultura aqui de São Paulo, tá, que nós somos de São Paulo, e é isso aí, gente, espero ter esclarecido a dúvida aí, muito obrigado aí pela, por assistir nosso vídeo aí, qualquer dúvida aí, pode deixar sua pergunta embaixo aí, respondemos à medida do possível aqui, tá, um abraço a todos aí, até o próximo vídeo aí, pra esclarecer vocês aí, tchau!